Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa inusitada. Eu vou te explicar aqui o que é comportamento humano. Você vai dizer, pô, Selma, poxa, você... Só entendo gente aqui, ó, pô, pessoa que entende da vida, que tem uma experiência. Eu sei que é comportamento. Olha, eu conheço muito comportamento. Tudo bem. Mas essa expressão, comportamento, ela é só uma palavra e ela pode ter muitos diferentes conceitos. A gente chama isso de uma palavra polissêmica, né, que tem sentidos diferentes. E pra análise do comportamento aplicado, ela é completamente diferente. E muito provavelmente você não sabe o que é comportamento, do ponto de vista da análise do comportamento aplicado. E não é culpa sua, é porque é muito diferente do senso comum. Veja, eu ontem li um artigo que foi publicado em uma revista de prestígio, né, mas não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu várias vezes. Eu vejo muito em blog, outras pessoas falando, né, que chegou a uma conclusão completamente estapafúrdia, porque não entendeu o que era comportamento humano. Do ponto de vista da análise do comportamento aplicado. É um artigo que se pergunta, é ABBA abusiva, né, ABBA seria abusiva? E aí ele usa como referência pra entender o que é ABBA o código do BACB, que é um órgão de certificação dos Estados Unidos, né, que atua nos Estados Unidos e Canadá. E aí ele chega à conclusão que é porque não trabalha com as coisas internas do ser humano, e sim só com o comportamento. Essa é a justificativa dele. E, sei lá, por algum motivo, às vezes acontece por vários motivos, né, por algum motivo a revista publicou esse artigo, que é um completo absurdo, né. Mas é um completo absurdo por quê? Eu vou te explicar isso, tá? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz meu pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo em práticas baseadas em evidências. E eu já li isso em vários lugares. Eu já vi, eu lembro de ter lido um texto falando, gente, é sim, é muito abusivo, porque veja só, você lê o que eles estão falando, eles só falam de comportamento, eles nunca falam do sentimento, eles ficam, eles falam que o que eles trabalham é comportamento, veja só, e tem muita coisa além do comportamento, tem muita coisa por trás do comportamento. É verdade, se eu utilizar comportamento num sentido leigo, num sentido de senso comum, ou de outros campos de estudo, né, mas não do ponto de vista da análise do comportamento aplicada. Por quê? Então vamos entender o que é este campo, este campo de pesquisa, de atuação. Ele é um campo de pesquisa já bastante antigo, né, que se formou com um cara chamado Skinner, B.F. Skinner, e ele elaborou não só uma forma de fazer pesquisa, ele elaborou uma outra forma de enxergar os seres humanos, de enxergar a realidade humana. Isso é uma filosofia, né, uma epistemologia, olha que palavra difícil. Epistemologia é uma filosofia por trás de um processo de produção de conhecimento. Toda ciência tem, uma epistemologia física tem, química tem, todas tem. E análise do comportamento também. Só que ela é muito diferente do senso comum, e aí gera esse desencontro aí. Por quê? Presta atenção agora. Para a análise do comportamento aplicada, tudo o que o homem morto não faz é comportamento. Essa é uma expressão clássica da área, tá? Tudo o que o homem morto não faz. O homem morto anda? Não. Então andar é comportamento. O homem morto fala? Não. Então falar é comportamento. O homem morto... Agora presta atenção. Ele pensa? Não. Então pensar é comportamento. Olha, olha que diferente. Pensar é comportamento. Certo? Isso quer dizer que a análise do comportamento, ela não despreza o fenômeno de pensar. Ela só enxerga este fenômeno de uma maneira diferente. Como comportamento. Eu estou me comportando. Qual comportamento? Eu estou pensando. Ah, mas não dá para a pessoa ver. É verdade. Não dá para outra pessoa ver. Só eu sinto quando eu penso. Só eu consigo observar quando eu penso. Porque é um comportamento que acontece dentro da pele. Ele não é visível. Mas ele não deixa de ser comportamento por isso. Certo? Vamos continuar. O homem morto põe a roupa? Não. Então colocar uma roupa é comportamento. Agora presta atenção. O homem morto se apaixona? Não. Então apaixonar-se é um comportamento. Ou é um conjunto de comportamentos até para ser mais preciso. Amar é comportamento. Sentir medo é comportamento. Não são coisas. São comportamentos. Eu me comporto. O que é que a gente chama de apaixonar-se? É um conjunto de comportamentos. Eu estou perto da pessoa. Meu coração bate mais rápido. Ou quando eu penso nela, meu coração pode bater mais rápido. Eu posso ter uma ereção ou uma lubrificação. Eu posso pensar na pessoa insistentemente quando ela não está presente. Eu posso fazer uma série de coisas. Emitir outros comportamentos para ficar mais próximo dela. Tudo isso a gente pode chamar aí, por exemplo, de apaixonar-se. A gente pode dar esse nome aí que agrega todos esses comportamentos. E ter medo é a mesma coisa. Também é comportamento. Então veja. Não é que a análise do comportamento despreza esses fenômenos internos para se ater só ao comportamento. É que a análise do comportamento entende que tudo aquilo que acontece dentro da pele é comportamento. Por que as pessoas se confundem? Por dois motivos. Primeiro, pelo nome. Comportamento, que no senso comum indica muito mais o comportamento motor, a ação motora. E o segundo é porque, de fato, houve outras pessoas que entenderam desta forma. Que comportamento era só aquilo que era visível. Essas pessoas, fundamentalmente, eram relevantes antes do Skinner. O Skinner rompeu com essa perspectiva, basicamente, em 1931. Então já faz um bom tempo. Mas ainda assim, vários estudos recentes vêm demonstrando que os manuais atuais usados em universidades estão errados. Eu quero, inclusive, perguntar para você, para quem já se formou, fez psicologia ou pedagogia ou outro curso, se ouviu também uma versão equivocada sobre a análise do comportamento e sobre o behaviorismo na sua faculdade. Coloca aqui embaixo, comenta aí, para a gente saber o que é que você ouviu aí. Ou se, não, se agora mudou, se você ouviu uma versão correta, né? Mas é muito comum dizer que o behaviorismo, que é essa filosofia fundamental, ele é reducionista porque ele só trata do comportamento e não trata desses fenômenos internos. O que os autores desse artigo tinham falado é que não trata desses construtos teóricos. Então ele não entendeu o que o Código de Ética queria dizer com isso. Por quê? O Código de Ética do BACB, ele não é feito para as pessoas aprenderem sobre ABBA. Não é esse o propósito dele. Isso aí você precisa ler um livro introdutório, depois ler outros livros mais avançados, né? Livros mais, conceitualmente, mais complexos. Nós temos grandes autores no Brasil. Mas quando eu falo grandes, é grandes. É uns caras fera. Eu vou citar só alguns aqui para vocês, para quem quiser avançar na área, para depois ler. Tá. Abib, né? José Antônio Damasio Abib. Esse, para mim, é o cara mais sensacional. Alexandre Dietrich. Tourinho, que é um cara espetacular. É realmente muito bom. É filósofo. Kester Carrara. Zílio. São só pessoas, assim, realmente espetaculares em termos de, assim, pensando mundialmente. Carolina Laurente. Quer dizer, é gente aí, gente. Gente do primeiro nível mundial aí. Que está falando, né? Aprofundando e pensando essa filosofia aí com muito mais profundidade. Gente, eu peço desculpas para todos os outros que eu não falei aqui. Existem inúmeros outros, tá? Eu estou, assim, falando por cima, tá? Só um cheirinho para vocês entenderem que o Brasil não tem problema de ter essa literatura em língua portuguesa, né? Esses autores publicam muitas vezes em inglês, mas também publicam muito em português. Então tem muita coisa escrita aqui disponível para a gente ler. Quando a gente fala que não é um construto, que não usa esse construto, quer dizer que não usa esse conceito. Aí vou recomendar um livro aqui quente para vocês, hein? Esse livro, ele é... Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas acho que é Temas Clássicos da Psicologia à Luz da Análise do Comportamento. E aí é a professora Marta Ubrner, professora da USP, um grande também, um dos maiores analistas do comportamento do mundo, com outros autores. É um livro espetacular, um livro grande, muito bom. Vou colocar aqui um link para vocês, quem quiser comprar. E aí ela vai fazendo o seguinte, pega todos os fenômenos sobre os quais a psicologia já se debruçou, e aí faz uma tradução, como é que a gente entende isso. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Paixão. Paixão é um construto teórico. Por que ele é um construto teórico? Porque onde que está a paixão? Você já viu alguma? Tem algum laboratório? Tem algum museu que tem três paixões lá, em algum lugar? Não. Então, ele não é uma coisa que existe na realidade. Ele é um construto teórico. Os teóricos tentaram e descreveram, e disseram que isso existe. Para análise do comportamento, esses construtos, eles são coisas que atrapalham o desenvolvimento científico. Portanto, ao invés de falar de paixão enquanto construto, a gente fala do comportamento de apaixonar-se, que eu descrevi aqui para vocês uma série de elementos que o compõem. Então, quando eu não trabalho com um construto, não quer dizer que eu não trabalhe com um fenômeno. O fenômeno apaixonar-se, a gente trabalha. Não com esse construto. Porque, do ponto de vista de um conceito, um princípio científico chamado parcimônia, nós entendemos que esse construto é prejudicial para o desenvolvimento da ciência. Vamos dar outro aí. Vamos dar outro exemplo. Amor. Amor é um construto teórico. Esse construto teórico, no nosso entendimento, ele prejudica o estudo deste fenômeno. É melhor a gente descrever o que é que esse indivíduo faz. Então, não existe amor enquanto coisa. O que existe é o comportamento de amar. E a gente pode falar isso de todas as outras coisas. Dor. Não existe a dor, uma coisa chamada dor. Existe o comportamento de sentir dor. Sentir mais ou sentir menos. Tal ou tal ou tal daquela outra dor. Então, é o ato do indivíduo que se comporta. Ainda que esse comportamento tenha uma base filogenética. Uma base biológica. A análise do comportamento, ela entende o comportamento humano em três níveis de seleção. A primeira é a biológica, a corporal. É a orgânica. Que a gente chama de filogenética. A segunda é a ontogenética. Que tem a ver com a minha história pessoal. Cada um tem a sua história pessoal. E a terceira é a cultural. Que tem a ver com a sua comunidade verbal. E como que as ideias, a cultura, a legislação, a política, tudo aquilo também interfere em como eu me comporto. Então, nós estamos falando de uma ciência profundamente robusta. Que abarca todos esses fenômenos. Todo fenômeno. Se ele existe, ele está dentro. Em termos de comportamento humano, é claro. Se ele existe, ele está dentro do escopo da análise do comportamento. A gente olha para esse fenômeno e a gente estuda e a gente atua sobre ele. Só que esse ato, qualquer que seja, ele é entendido como comportamento. E aí, os autores falam assim, não, porque é só aquilo que é observável. Não, não é só aquilo que é observável. Essa é uma versão muito mais própria do Watson. Que é esse cara que veio antes do Skinner, antes de 1931. Então, é uma versão muito ultrapassada. Muito ultrapassada. O que acontece é que os comportamentos, como eu disse, eles podem ocorrer fora da pele ou dentro da pele. Eles podem ser públicos ou podem ser encobertos. Que não dá para as outras pessoas verem a não ser o próprio indivíduo. Mas isso não quer dizer que não se pode trabalhar com eles. Só não se pode confundi-los. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu estou triste. Você observou que eu estou triste? Não. Você observou o quê? Que eu relatei que estou triste. O que você consegue observar é o meu relato e não o meu próprio comportamento. Hoje é impossível. Então, é uma questão muito mais conceitual e para a gente não se confundir, tomando uma coisa pela outra. Então, a gente faz uma distinção, uma discriminação muito criteriosa sobre as coisas. E esta é a base, portanto, da análise do comportamento aplicada. No nosso entendimento, o comportamento é a interação entre o que o ser humano faz e o seu ambiente. Isso aqui é comportamento humano. Tem vários artigos muito bons explorando bem esse conceito. Tem um muito bom do professor Todorov. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Do professor Todorov sobre esse conceito. Tem um do professor Silvio Botomé, que é sensacional. Não são artigos fáceis, não é para quem está iniciando na área. São artigos complexos, tá? Mas eles são muito bons para quem quiser dar um passo a mais. Então, comportamento humano é uma interação entre o que eu faço, entre a minha ação enquanto organismo e o ambiente que me circula. A maneira que esse ambiente interfere naquilo que eu estou fazendo. E existe, como eu já disse, três níveis de seleção desse comportamento. O nível biológico, o nível da minha história individual e o nível cultural. Então, tudo o que eu faço, que você pode ver, que você não pode ver, que está dentro da minha pele, são comportamentos. E tudo o que você está vendo, o que eu estou vendo aqui, fora do meu corpo, e dentro do meu corpo, também é ambiente no qual eu me comporto. O meu estômago, se ele está bem ou se ele está mal, os meus hormônios, se eles estão desta ou daquela ou daquela forma, eles interferem e desinfluenciam no meu comportamento. Eles são parte do ambiente em que eu me comporto. O ambiente dentro da pele. Se eu faço alguma coisa e você elogia, se você sorri, se você comenta aqui embaixo, se você curte, se você compartilha esse vídeo, ó, sensacional, fora da minha pele, olha, show de bola, pode ser reforçador pra mim, influencia no meu comportamento. Mas se eu faço alguma coisa e ninguém vê, mas eu sinto alguma coisa que é uma coisa que é vantajosa pra mim, que é agradável, então isso também pode reforçar o meu comportamento. Mas nada que aconteceu fora da minha pele, fora de mim, mas sim dentro do meu corpo, que também é ambiente no qual eu me comporto. É ambiente antecedente e é ambiente consequente também. Portanto, este é um equívoco, que ele acontece porque realmente a análise do comportamento aplicado é uma área muito diferente dos sensos comuns. E é difícil mesmo a gente se dispôr a sentar, ler os livros todos, é muito complexo. Não é uma coisa que você dá uma olhada e você tem uma base geral. Eu sempre falo que as pessoas que fazem a pós comigo lá no CBI of Miami, né, é uma pós de dois anos, modéstia à parte, tá muito bem organizada, é muito boa, né. Os alunos aqui, não me deixam mentir, comentem aqui, eu sempre falo que esse é o maior prazer, né, poder fazer isso com os alunos, porque eu sei que a pós realmente tá arrebentando. Mas, assim, as pessoas, em geral, elas começam a dizer assim, sabe o que mais? Eu vou exagerar. Dois anos, dois anos, pá, eu vou fazer logo dois anos, que é um negócio assim pra exagerar, pra pecar pelo excesso. Quando dá dois meses de pós, eles falam, Ah, professor, só dois anos? Não dá pra dar uma mentadinha aí, pá, pelo menos um sete aí, não? Porque você começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu acho que foi vantajoso vir conversar com vocês aqui. Muito obrigado, eu peço que vocês compartilhem o vídeo aí com a galera. Põe aí nos grupos de profissional, de pais, tá bom? Grande abraço, gente. Ah, e outra coisa, tem muito vídeo aqui, muito vídeo muito bom aqui, já tem mais de 500 vídeos nesse canal. Então, se você procurar qualquer coisa sobre autismo, análise do comportamento, procura aqui no YouTube. Lucelmo, análise do comportamento aplicado. Lucelmo, reforço. Lucelmo, sete dimensões da aba. Que você vai ver aí que a gente já fez vídeo sobre praticamente todos os tópicos, hein? E aí você pode maratonar e aprender mais aqui, de grátis aqui, pra quem não quer ou não pode fazer a pós, de grátis pode aprender muita coisa aqui no canal, tá bom, gente? Grande abraço. Agora sim, tchau, vocês. Tchau, 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 tchau